Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado a gente dá uma descansadinha, sábado e domingo, e na segunda-feira está de volta aqui. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que estará aqui respondendo às perguntas. Lembrando que essas perguntas podem ser mandadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp e podem mandar também para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chegará aqui e nós responderemos. Nós não. O convidado responderá as perguntas que vocês fazem. Lembrando que sempre todas as perguntas são respondidas aqui. Não fica nenhuma pergunta sem resposta. E todas elas serão respondidas. Vocês podem mandar através desses endereços que eu já dei para vocês. hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que foi fundadora desse programa também. Está bem? Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Manchado, filho, tudo bem. Tranquilo. Voltando mais uma vez. Mais uma vez. É. E já faz quase 20 anos, hein, doutor Santini? Já faz muito tempo. É tempo. É uma trajetória aí. É uma trajetória. Isso é bom, não é? Não digo que é preocupante, porque idade e tempo que passa são oportunidades que a gente não aproveitou muitas vezes e faz parte da vida, né? E a grande missão da nossa passagem aqui é deixar um legado para a sociedade, valores, caráter, fazer seus sucessores melhor do que a gente e continuar a vida muito feliz. Eu digo sempre que o ideal é a gente continuar fazendo coisas prazerosas, mesmo na categoria, eu chamo categoria de vagabundo, né, mas é uma gozação. Na categoria de aposentado, continua fazendo coisas prazerosas. Algumas a gente ganha dinheiro e outras não. Mas tendo estabilidade econômica e financeira para sobreviver, tocar a vida com muita alegria. Doutor Santini prometeu e vai cumprir, o doutor Santini nunca promete nada sem cumprir. Ele prometeu que vai fazer uma feijoada para a gente, agora já tem a panela lá, né, então já pode fazer uma feijoada daquelas. Em breve. Em esquecível. Em breve. Vou fazer a provocação proativa. Tá certo. Doutor Santini, vamos lá para as perguntas de hoje, porque elas são muitas, muitas e muitas perguntas. E nós sempre aqui respondemos a todas. Respondemos a todas as perguntas. Não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui. A pergunta vem do Nilton. Assinei um contrato de compra e venda de um terreno em prestações. Acabei tendo despesas não previstas. Vou cancelar a compra. Já paguei quatro prestações. Posso perder o dinheiro que eu já usei, que eu já paguei? Olha, Nilton, em tese não, né, porque o Código assegura exatamente os direitos que o consumidor tem. Aliás, é uma das melhores leis de proteção e defesa do consumidor que nós temos no mundo. Então, Nilton, ele tem uma justificativa. Ou não tendo, o contrato tem que prever essa situação. E se não prever, e esse contrato também não pode ter cláusula abusiva, senão o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor dá autonomia ao consumidor de buscar seus direitos. Então, uma cláusula abusiva no contrato tem que ser anulada imediatamente. E aí, se esse, essa incorporadora ou esse investidor no loteamento do terreno ameaçar de ficar acima de 20%, porque até 20% a justiça encara como despesas e taxas administrativas, etc. Mas fora disso, tem que devolver o valor. E tem um prazo aí até 15 dias, etc. Bom, isso não acontecendo, o que o Nilton tem que fazer? Protocolar, fazer uma consulta, aliás, fazer um pedido especial, dizendo os motivos, saúde financeira, etc. E que tem que desistir do negócio. Não tendo resposta ou tendo negada a resposta, ele entra com uma ação no Juizado Especial. Aí sim, pedindo a divulgação atualizada, permitindo apenas o que a lei e o Código estabelecem, uma retenção em torno de uns 20%. Está certo. A pergunta agora vem da cidade de Canoas, e quem nos pergunta é o Juliano, aliás, o Justino. Abriu uma conta bancária e o gerente disse que era necessário eu fazer um seguro de vida. Eu não tinha essa intenção, mas fiz, para ter minha conta. Isso é legal? Gostaria de cancelar o seguro, mas temos que cancelem minha conta também. Será que cancelam as duas coisas? Não, Justino. De Canoas, esse é o gerente já, eu diria, ultrapassado, ou ele está pressionado pela hierarquia superior de fazer a venda casada, que é crime na relação de consumo. Justino, faz o seguinte, volta lá no gerente, você pode afirmar com toda a segurança, você foi orientado pelo consumidor em pauta, que esse procedimento é um procedimento ilegal, condenado pelo Código e pela Justiça, tanto especial quanto comum, e pede para ele suspender. É uma atitude de respeito, ele não precisaria fazer isso. Vai lá, suspende, mas não suspende o empréstimo. O que o gerente fez foi ilegal. Então, e diz para ele, se ele argumentar qualquer coisa contrária de não suspender o seguro de vida, ele diz, está bom, então eu vou entrar com uma denúncia a essa agência e o senhor como gerente no Banco Central, porque é o oro que fiscaliza. E, além do mais, ele pode denunciar no PROCON aí de Canoas, que funciona muito bem, até para evitar que esse gerente ou essas agências dessa instituição financeira venha fazer com os outros consumidores. Fica lá uma denúncia fundamentada no PROCON também de Canoas. Pois é, e... E eu vou dar aqui para o Justiça, no Banco Central, isso é importante. Tu tem duas oportunidades, 0800-979-2345, ou pode ligar para Brasília, 61-3414-1414. Tem uma central lá de atendimento, registra, tem um protocolo, guarda, e depois faz um registro no PROCON de Canoas. Mas nunca cancelando a conta também. Vão cancelar o seguro de vida, mas não vão cancelar a conta. É isso, doutor Santini? O quê? Vão cancelar o seguro de vida, mas não vão cancelar a conta. Não, não pode, não pode desfazer o empréstimo. E ele não poderia nem fazer essa proposta indecorosa, que é ilegal. Quer dizer, isso chama-se venda casada, tem que denunciar, inclusive, no consumidor. É crime? Está certo. A dona Gilda quer saber o seguinte. Estou com parcelas de empréstimo atrasadas. Ficam ligando para meu serviço, cobrando. Fico constrangida. E ela quer saber, doutor Santini, se eles podem fazer isso. Não pode, Gilda, não pode. Muito obrigado pela pergunta, porque isso aí é recorrente. Eles têm vários meios de cobrar uma dívida. E aí, até no empréstimo ou num contrato de financiamento, qualquer tipo de empréstimo financeiro, estabelece lá, deixou pagar duas ou três prestações, recebe um aviso que tem que ser formal, com recebimento, etc., alertando que o não pagamento, seu nome será negativado. Agora, Gilda, jamais pode... O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é muito preciso. Não pode expor o consumidor em constrangimento ou expor em situações num ambiente de trabalho ou num ambiente familiar, ligando várias vezes para a cobrança. Não é o caminho. Então, o que ela pode fazer? Ela tem prova disso? Tudo bem. Vai para um juizado especial, pede dano moral. Uma coisa é a dívida, a outra é a exposição do consumidor a constrangimento, a situação ridícula e indelicada que coloca o consumidor. Não, eles têm forma de cobrar. Então, não faça isso aí. Se ela tem prova, entra como ação por dano moral contra esse credor. Ponto. A dona Tiana quer saber o seguinte. Fico indignada cada vez que recebo o boleto do condomínio. Sempre vem uma cobrança de R$ 8,50 pela emissão do documento. Acontece que vem por e-mail. Ela quer saber, a dona Tiana, se isso é legal, o doutor Santiano. Aliás, essa é uma questão. Eu conheço fornecedores idôneos e não muda essa postura. Aqui em Porto Alegre, semana passada, eu estive com um estabelecimento de banco. Aqui, alertei. Eles mandam o boleto por e-mail, que não tem custo nenhum. Quer dizer, estão dando alternativa. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3951, estabelece que esse encargo é do fornecedor, ou é do estabelecimento bancário. Não pode repassar o encargo que é do fornecedor para o consumidor. Então, tem que ser denunciado. Primeiro, se é o banco que está fazendo isso, aqui é o condomínio. Se é o condomínio, ela tem que registrar isso no condomínio, que o condomínio tem um contrato com uma administradora lá, que imita boleto, dá assessoria técnica, contábil e jurídica para o condomínio, que eles não podem fazer isso. Isto é responsabilidade do fornecedor. E não tem custo, porque e-mail não tem custo. A fatura vem por e-mail. Cobrar R$ 8,50, ou R$ 3,00, ou R$ 4,00, não pode. Tem que não só pedir o cancelamento, como a devolução, o dobro de todos os valores cobrados. Que coisa séria. Não pode cobrar, então. Não pode cobrar. Nós temos aqui estabelecimentos extremamente respeitosos ao consumidor. Tem um supermercado que faz isso. E aí ele diz, ah, isso é atualização de cadastro. Mas como atualização de cadastro mensal, não existe isso. Isto é uma nomenclatura para burlar o que o código estabelece. Eu, se fosse fornecedor, olha aqui, como é simples respeitar e tratar bem o consumidor. Eu botaria lá alguns centavos no produto, assumiria esse custo, botaria lá na composição do custo dos produtos ou do serviço e atenderia o artigo 3951 do código. Responsabilidade minha do fornecedor e não do consumidor. Tem que denunciar. Por isso que eu gosto muito de fazer esse programa. E tenho aqui, na parte do consumidor, duas pessoas que conhecem o código de COR. Doutor Bonato e doutor Santini. Conseguem, conhecem o código de COR. Totalmente de COR. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo, doutor Santini. Vamos agora parar um pouquinho, mas é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando aqui de direito do consumidor. Estou conversando com muito prazer com o doutor Santini, que está respondendo as perguntas de vocês. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, está bem? Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois vai responder as perguntas de vocês, que podem não ser exatamente as do dia. Podem ser assuntos de toda semana, está bem? A pergunta agora é do Euclides. Contratei um título de capitalização, mas agora quero cancelar o meu contrato. Eles têm que devolver tudo o que paguei? Pergunta o Euclides, doutor Santini. Olha, Euclides, quem coordena e fiscaliza esse segmento chama-se SUSEP, do Ministério da Economia, hoje. Já foi o Ministério da Fazenda. O Ministério da Economia tem uma superintendência de seguros privados, que não só aprova a minuta de contrato que deve ser estabelecido entre a instituição financeira que comercializa o sítio de capitalização e o consumidor. Então, ali, o contrato estabelece que você tem um... Você assina um contrato, vai fazer depósitos mensais e você pode retirar tudo, 100%, e aí você participa de sorteios, etc. Tudo isso está contemplado no contrato. Você pode tirar 100% do valor aplicado durante um período X, que pode ser 24 meses, 12 meses, etc. Você, antecipando, já o contrato estabelece o seguinte. Você vai retirar só 90% ou só 80% do valor depositado. O próprio contrato já estabelece. Bom, e ele pode cancelar antecipadamente, não há problema nenhum. Isso não é obrigatório ficar no período todo. O que ele faz? Solicita o cancelamento, verifica o contrato. Se ele não recebeu, ele tem que solicitar para a instituição financeira e essa instituição financeira, no momento que ele solicitou, tem que depositar o valor até em 15 dias. Ponto. Não depositou, a partir daí tem atualização pela TR do valor que ele tem direito. Então, Euclides, a situação é esta. Solicita formalmente, verifica o contrato, vai ter um, se tu está antecipando, como ele diz, vai ter um desconto aí de 10% ou máximo 20%. A pergunta é do Orlando. E o Orlando pergunta o seguinte. Comprei um computador, essa pergunta aqui vai responder a dúvida de muita gente. Comprei um computador que estava no mostuário da loja. Me disseram que estava perfeito. Acontece que quando instalei, apresentou problemas. Posso pedir meu dinheiro de volta, pois não confio mais nessa loja? Pergunta o Orlando. Orlando. Primeiro, o comportamento do Orlando é mais ou menos parecido com o meu. Eu gosto de negociar, fazer pesquisa e negociar. Comprar produto de mostuário sempre tem um desconto em relação àqueles que não estão expostos. Ponto. Seja TV, etc., todas as lojas fazem uma promoção disso aí. Até um segmento que é muito concorrido. Mas esses produtos de mostuário têm as mesmas garantias do produto que não está em amostra. Mesma garantia. Garantia legal 90 dias, garantia contratual é o que o fabricante estabelece. Um ano, dois anos, três anos, etc. Bom, ele pode, em tese, receber, mas é uma das três alternativas. Somente ele pode receber o dinheiro de volta depois que for indicado pelo fornecedor assistência técnica. Ele tem que acompanhar passo a passo, leva para assistência técnica e tem que esperar 30 dias, seja numa hora de serviço, duas ou três, dentro desse período de garantia. E quando ele tem um problema, o período de garantia cessa. Ele passa, nesse conserto, ou nessa substituição do defeito, ele passa a ter uma nova garantia de 90 dias. Então, ponto. Orlando, então é o seguinte, leva para assistência técnica ou tu não quer, fala com o fabricante. Diz que tu comprou, de repente o fabricante também resolve entregando o outro. Só tu pode ter direito à devolução do valor depois de passar dos 30 dias na assistência técnica. Aí sim, é a opção do consumidor. Quero o meu dinheiro de volta atualizado, troco, quero o crédito ou quero um abatimento e fico com o produto com o defeito. Não, essa última ninguém escolhe. Então é isso aí, Orlando. Ninguém escolhe. Em tese, tu pode antecipar isso, não levar na assistência técnica, até por recomendação, e no manual de garantia mais ou menos estabelece isso. Se tu falar com o fabricante, pode ser que o fabricante não vai te dar o dinheiro de volta, mas vai te dar outro computador. O problema aqui é de confiança na loja ou não. A terceira opção, ninguém escolhe. Não, ninguém. Ninguém vai ficar com o produto com vício ou defeito tendo abatimento. É, raramente. É verdade. A dona Clara, ela mora na cidade de São Leopoldo. Minha conta do celular veio com várias ligações que não fiz. Inclusive, são de uma cidade onde não conheço ninguém. Como devo proceder? Isso não é só o problema da dona Clara, isso é o problema de muita gente. Muita. Não, normalmente hoje os planos, dona Clara, elas estabelecem ligações ilimitadas para o Brasil todo, de celular para celular, de celular para fixo e vice-versa. Então, a maioria, o valor é fixo, não varia. Mas esse caso é uma cobrança indevida, tem uma norma da Anatel que manda devolver em dobro ou dar crédito em dobro. Então, o que ela tem que fazer? Ela reconheceu, por respeito, já que o fornecedor talvez não tivesse respeito com ela, ela faz um protocolo na operadora dessa telefonia móvel. Fica com o protocolo. Esse protocolo, ela pode encaminhar uma denúncia na Anatel, que é a agência que autoriza e fiscaliza. É 1331 ou 1332, que é a sala do cidadão. Ponto. E ela pode denunciar, inclusive, no PROCON. Não tem problema aí em Salopoldo, funciona muito bem o PROCON e ela pode fazer a denúncia. Agora, o valor, se ela pagou, ela tem que receber um crédito em dobro ou a devolução em dobro desse valor. A pergunta agora é do Andrei. E ele diz o seguinte, doutor Santini, que temem a dívida com a administradora do meu cartão de crédito. Tinham-me posto no SPC e Serasa. Como poderia tirar meu nome de lá? Pergunta o Andrei. Bom, Andrei, o artigo 43 do Código, no parágrafo 1º e 5º, diz exatamente isto. A obrigação é do credor. Eu paguei minha dívida. Ele tem até cinco dias úteis para retirar meu nome do Serasa, SPC, qualquer órgão aí que negativou o seu nome. Ele tem cinco dias. Não fez isso? O Andrei tem todo o direito. Ele tira um extrato, verifica que passou cinco dias úteis e o nome dele está negativado e ele tem prova que pagou. Ele entra com uma ação no Juizado Especial, pede dano moral. Porque ele está, ele adimplementou, ou seja, deixou de ser devedor e quitou a dívida. Então, ele está quites com as suas obrigações. E a obrigação de tirar o nome, agora, antigamente, o Código dizia imediatamente. Agora, o Poder Judiciário já pacificou isso, dá cinco dias úteis para a operação como um todo para retirar o nome que foi quitado, uma dívida que levou ao Serasa e ao SPC. Ele e qualquer pessoa podem fazer isso. Então, espera uns cinco dias. Isso. Ele consulta, se o nome continua negativado, ele pode pedir dano moral. Está certo. A pergunta é do Romualdo, mora na cidade de Lajeado. Fiz uma reclamação no Procon contra uma loja de fábrica. Já faz semanas e até agora não deram um retorno. O que o Procon faz nesses casos? Pergunta o Romualdo, doutor Santini. Bom, o Romualdo aí de Lajeado, eu vou dar a minha opinião em relação ao serviço público. Eu sou aposentado do Ministério da Justiça, eu venho dizendo que o serviço público, de modo geral, está piorando. Não precisa fazer enquete, com exceção de algumas ilhas de excelência, que tratam muito bem o servidor e melhoraram muito o serviço. Então, a tendência, e com a Covid, isso piorou. Tu não consegue mais conversar por telefone ou presencialmente com o serviço público. é uma dificuldade enorme. Nesse caso, eu já disse aqui várias vezes, quando um órgão público, estadual e municipal, não funciona, e tem Procons que não funcionam bem, eu não posso avaliar esse aí de Lajeado, Lajeado, eu não posso avaliar, tenho boa relação aí com o Procon também, mas, num caso específico, ou um caso geral, atende mal, denuncia no Ministério Público Estadual. Se é um órgão federal, faça uma denúncia no Ministério Público Federal. É assim que a gente age. E ainda entra naquele site, reclame aqui, do Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça tem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E ele que coordena todos os Procons do Brasil, a nível de Estado. E a nível de Estado, nós temos o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que está no Procon Estadual. Ele também pode denunciar no Procon Estadual, dizendo que tem um Procon Municipal que não funciona. Tá bom. A pergunta agora é da dona Cássia. Ela diz o seguinte, meu filho de sete anos viu uma propaganda onde dizem que determinada franquia estava oferecendo um brinquedo. Fomos a tal loja. Lá disseram que primeiro tinha que comprar o produto oferecido para depois ganhar o brinde. A criança ficou frustrada. E eu, revoltada. Acabei comprando o produto. Esse tipo de comercial é correto, doutor Santiago? Não, não. Nenhuma publicidade ou propaganda de forma explícita ou liminarmente pode ser enganosa. Ela tem que denunciar isso, ela tem que fotografar, se foi um folheto, etc., ou na televisão, ter prova e fazer uma denúncia na delegacia do consumidor, porque é uma publicidade enganosa, ou no Procon. Bom, e aí nós temos uma entidade sem fins econômicos que é o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação. Ela entra no site e também faça uma denúncia lá. Não pode. E ainda mais quando é publicidade dirigida a menores ou a idosos, que são mais frágeis, e aí teve uma frustração de expectativa. Se ela tiver prova, inclusive ela pode entrar com uma ação no Juizado Especial de Cobrança de Dano Moral. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do consumidor e eu tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Santini. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta nesse mesmo horário para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri